Auxílio emergencial, a Caixa divulga calendário de pagamento e saques para novos aprovados. Sejam bem-vindos, peço que você já compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar outras pessoas. Tem algumas novidades, esse pagamento para os novos aprovados vai ser diferente dos dois pagamentos anteriores para aquelas pessoas lá do início que foram aprovadas em abril e depois do dia 30 de abril as aprovadas em maio, esse pagamento agora vai ser diferente desses, então peço que você me acompanhe. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e se manter informado se ainda não fomos apresentados. Eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal informativo. A Caixa Econômica Federal detalhou hoje, sábado, dia 13 de junho de 2020, como será feito o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial a mais de 4,9 milhões de novos aprovados a receber o benefício. Segundo o banco, o repasso total será de 3,2 bilhões. Vai haver uma diferença, como eu disse, dos dois primeiros grupos, aqueles do início de abril e aqueles aprovados depois do dia 30 de abril. Esse aqui é o terceiro grupo que vai receber a primeira parcela e a grande diferença é que vai ser pago em dois lotes e unicamente, inicialmente aqui, de forma digital. Lembrando que antes, tanto o primeiro grupo que recebeu no mês de abril, quanto o segundo grupo que recebeu no mês de maio, os aprovados depois do dia 30 de abril, esses grupos puderam sacar em dinheiro e puderam realizar transferências no primeiro recebimento. Então, lembrando bem, os primeiros dois grupos que receberam o auxílio emergencial puderam sacar em espécie e dinheiro e fazer transferências bancárias. Agora, inicialmente, isso não vai ser permitido para o primeiro pagamento. Então, essa é a grande diferença dos dois primeiros grupos que receberam ali em espécie e em dinheiro e também puderam fazer transferências bancárias na sua primeira parcela do auxílio emergencial. Isso não é mais permitido. É lógico que os dois primeiros grupos ali na segunda parcela, no caso aí, não tiveram, também não puderam realizar inicialmente o saque em espécie e em dinheiro e a transferência em bancos. Mas vamos continuar aqui. A partir de terça-feira, dia 16 de junho de 2020, receberão o dinheiro, de forma digital, 2,4 milhões de pessoas que fazem aniversário entre janeiro e julho. Os aniversários antes de julho a dezembro, na quarta-feira, dia 17, 2,7 milhões receberão de forma digital, portanto, os nascidos aí de julho a dezembro. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo Auxílio Emergencial ou pelo site auxílio.caixa.gov.br. A Caixa informou que quem quiser sacar o dinheiro deve seguir um calendário escalonado de acordo com o mês de aniversário. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o calendário. Nas datas indicadas, o repasse será feito automaticamente para a conta indicada pelo beneficiário, no momento que ele fez o seu registro, o seu cadastro, podendo ser uma conta poupança da Caixa ou de outro banco, aquele que indicou. Para aqueles que não indicaram, como sempre, pode ficar tranquilo que vai ficar na conta digital da Caixa. Eu tenho um, aqui nesse canal, eu tenho um vídeo que indica como você adiantar. Por exemplo, você que vai receber esse dinheiro, a primeira parcela do Auxílio Emergencial, no dia 16, os grupos ali de aniversário antes de janeiro a julho, e depois no dia 17, os grupos de julho a dezembro, eu tenho um vídeo aqui no canal que ensina a você receber em dinheiro. É uma dica que eu estou passando para vocês. Vou adiantar aqui, procura aqui no canal o vídeo, ensina como gerar um boleto numa conta ali no mercado pago. Existe uma pequena taxa a ser paga, mas você vai poder sacar em dinheiro ali nos caixas 24 horas. É uma dica que eu dou para vocês, então já compartilha aí nas redes sociais. Para você que já deixou o like no vídeo, agora eu vou falar para vocês o calendário, para você sacar em dinheiro ou transferir para outras contas. No caso aqui, a primeira parcela desse novo grupo de aprovados do Auxílio Emergencial. Vamos lá para o calendário? Os nascidos em janeiro vão receber no dia 6 de julho de 2020 em espécie. E vão poder também fazer transferência. Os nascidos em fevereiro no dia 7 de julho, os nascidos em março no dia 8 de julho, nascidos em abril no dia 9 de julho, quem nasceu em maio no dia 10 de julho, quem nasceu em junho no dia 11 de julho, quem nasceu em julho no dia 13 de julho, os nascidos em agosto no dia 14, os nascidos em setembro no dia 15, nascidos em outubro no dia 16, nascidos em novembro no dia 17, e finalmente os nascidos no mês de dezembro, vão receber a primeira parcela do Auxílio Emergencial, vão ter ali o seu saque em dinheiro, em espécie, e também transferências liberadas para outros bancos a partir do dia 18 de julho de 2020. O auxílio emergencial de R$ 600 é pago, portanto, aos informais, desempregados e famílias mais afetadas economicamente pela pandemia do coronavírus. Até a última atualização dessa reportagem, a Caixa Econômica Federal e o Ministério da Cidadania não tinham divulgado as datas do pagamento das demais parcelas para aqueles que começaram a receber o benefício depois do dia 30 de abril de 2020. Nesse sábado, hoje dia 13, a Caixa liberou a transferência e saque em dinheiro da segunda parcela do Auxílio Emergencial depositada em poupanças sociais digitais do banco para 2,5 milhões de beneficiários nascidos em dezembro. O pessoal que recebeu, portanto, a segunda parcela do Auxílio Emergencial, os nascidos em dezembro, hoje foi liberado o saque em dinheiro. O calendário da terceira parcela está definido somente para o público que faz parte do programa Bolsa Família. Então, até agora, não houve nenhuma divulgação por meio da Caixa Econômica Federal ou do Ministério da Cidadania sobre o calendário da terceira parcela para os demais grupos, apenas o Bolsa Família. Em meio à pandemia do coronavírus, a Caixa reforça que a prioridade é atender os beneficiários pelos canais digitais do banco para evitar a ida das pessoas às agências e eventuais aglomerações. A orientação é para que o dinheiro seja movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Pessoal, vou ficando por aqui. Estou aguardando novidades. Daí a necessidade de você ser inscrito aqui no canal e ativar o sininho das notificações para receber nossos vídeos e se manter informado sobre a liberação da segunda parcela serão divulgados para o público que começou a receber a primeira parcela depois do dia 30 de abril. As datas da liberação da segunda parcela do benefício serão divulgadas posteriormente pelo Ministério da Cidadania. Então, segue em poupança digital. A partir de agora, primeiras parcelas para quem vai receber mudança total. Agora, somente em poupança digital e posterior, de acordo com escalonamento de data de nascimento, data de aniversário, mês de aniversário, para ser mais exato, é que é liberado, portanto, em espécie. Lembrando que existem algumas dicas aqui mesmo no canal que você encontra para já receber de imediato, transferir aí. Não é permitida a transferência, mas é uma dica que a gente dá para as pessoas que seguem o canal aqui gerar um boleto numa conta poupança digital, pagar esse boleto e sacar aí nos caixas 24 horas. Eu espero ter ajudado vocês. Portanto, não é inscrito? Se inscreve aqui no canal, não esqueça de compartilhar. Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm deixado comentários aqui no canal. Meu muito obrigado. Nós estamos correndo atrás da informação, somente através da informação segura é que a gente pode trazer uma resposta para vocês. Então, para se manter informado, continua seguindo aqui. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo, trazendo mais novidades. Hoje é sábado, dia 13 de junho de 2020. Deus abençoe as nossas famílias nesse final de semana, enquanto estamos ainda no enfrentamento a essa doença, esse problema invisível. Mas tudo vai passar. Vamos tomar os cuidados necessários para a gente continuar seguindo o nosso caminho. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo.